Eu tô querendo Eu tô querendo teus braços Eu tô querendo ouvir da sua boca A sua voz rouca Delirar no amasso Nesse larga, larga, nesse pega-pega A gente faz amor A gente se entrega Nesse gruda, gruda, nesse reveleixo A gente faz amor Até virar o avesso Nesse larga, larga, nesse pega-pega A gente faz amor A gente se entrega Nesse gruda, gruda, nesse reveleixo A gente faz amor Até virar o avesso Eu tô querendo querendo de novo Correia no fogo da sua paixão Eu tô querendo te morder todinha Te deixar louquinha Cheia de emoção Eu tô querendo, querendo teu colo Querendo teus beijos Querendo teus braços Eu tô querendo ouvir da sua boca A sua voz rouca Delirar no amasso Nesse larga, larga, nesse pega-pega A gente faz amor A gente se entrega Nesse gruda, gruda, nesse reveleixo A gente faz amor Até virar o avesso Nesse larga, larga, nesse pega-pega A gente faz amor A gente se entrega Nesse gruda, gruda, nesse reveleixo A gente faz amor Até virar o avesso A gente faz amor A gente faz amor A gente faz amor Obrigado.